Oi, pessoal. Então, nesse próximo vídeo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os conceitos básicos de Haskell. Então, uma série de outros vídeos que a gente já falou, que a gente já descreveu, como você instala o ambiente para que você comece a fazer a programação. E agora a gente vai ver os primeiros conceitos de Haskell, sobre a sintaxe, sobre a organização de código. E aí, durante a apresentação, eventualmente eu vou abrir um editor de texto, e aí a gente vai fazendo alguns exemplos, algumas coisas simples do nosso código. Legal? Bom, começando, então, vamos contar um pouquinho sobre o Haskell, né? Então, o Haskell surgiu em 1990, e o objetivo de quando eles criaram o Haskell, ser a primeira linguagem puramente funcional. O que que os criadores de Haskell, eles pretendiam? O ramo de pesquisa de linguagens funcionales na época, acabava sendo bem espalhado entre as linguagens que já existiam. E não existia uma linguagem que fosse utilizada de maneira uniforme, né? Ou, vamos dizer assim, de maneira igual por todos os pesquisadores. Então, a ideia, quando o Haskell surgiu, foi surgir como uma linguagem de pesquisa, né? E por conta disso, ela por muito tempo foi considerada uma linguagem acadêmica, né? Uma linguagem que não era, que não se prestava a fazer coisas no mundo real. Isso mudou. Principalmente, quando o Haskell começou a ser utilizado por diversas empresas, e, por algum motivo, as empresas financeiras acabam tendo uma certa preferência para o Haskell, né? Então, ela é usada por muitos bancos, principalmente bancos europeus, para escrever o código ali, que faz o código, o que cuida do negócio dessas empresas. Atualmente, por exemplo, o Facebook usa o Haskell e o esquema de filtragem de postagens que são em spams. É feito em Haskell, por exemplo, né? Então, um dos nomes mais fortes da comunidade Haskell, que é o Simon Marlowe, hoje trabalha lá no Facebook. E ele trabalha com o Haskell por lá. Bom, vamos falar um pouco da linguagem, né? O Haskell tem algumas características. Primeiro, são códigos que são concisos, ou seja, curtos, e declarativos, a gente já falou nas outras aulas o que é um código declarativo, né? Nelas, então, no código Haskell, o programador declara o que ele quer. E não exatamente ele fala como as coisas precisam ser feitas. Então, por conta disso, o código em Haskell chega a ser muito menor do que outras linguagens. Então, por exemplo, nesse código aqui, a gente tem... A gente quer pegar os 100 primeiros elementos de uma lista que é uma lista de números X, que são os números naturais, tais que X seja primo, né? Então, aqui, ao mesmo tempo, a gente fez um laço, a gente fez um if, a gente fez uma seleção de dentro de uma lista para criar uma outra lista, né? Tudo isso nessa única linha aqui. Então, o código em Haskell é bem conciso, né? E ele é declarativo, né? Note que aqui, em momento nenhum, eu estou falando faça um for de 1 até 100 para pegar cada um dos elementos. Faça um if aqui, se for primo, coloca na lista de respostas, se não for, não coloca, né? A gente declara a ideia, a gente não implementa ela diretamente como a gente faria em uma linguagem imperativa. A segunda coisa que talvez seja a que mais causa confusão em quem está vindo do mundo imperativo é que as coisas são imutáveis, né? Então, você tem que enxergar as declarações em Haskell. Quando você fala, por exemplo, X é igual a 1, você tem que enxergar essa declaração como sendo, como se fosse uma declaração matemática, né? Então, é uma declaração que fala X é igual a 1. Se você fala matematicamente que X é igual a 1, é um absurdo você chegar na linha seguinte e falar, não, X é igual a 2. Não faz sentido nenhum, né? Então, você tem que enxergar as coisas como sendo uma equação, né? X é igual a 1, isso é uma equação. Não é uma atribuição. Você só está dizendo que as coisas são desse jeito, né? Então, você declara as coisas. Então, as variáveis em Haskell, elas não variam. Elas estão mais para um nome, né? Uma declaração do que uma variável. A próxima característica é que a gente só tem para fazer o que a gente faria com repetição. A gente só faz, com laço de repetição, a gente faz com recursão. Por que que não tem como implementar algo parecido com o for numa linguagem funcional pura como o Haskell? Porque, olha só, uma das coisas que a gente faz a cada um dos laços é alterar o valor da nossa variável aqui, né? Da nossa variável do laço, do i. O i recebe 1, depois o i vira 2, o i vira 3. Mas eu acabei de dizer para vocês que as variáveis em Haskell, elas são imutáveis. Então, fazer um laço desse jeito é inviável, porque a gente não pode alterar o valor do i, né? Então, o que a gente acaba fazendo é, quando a gente tem, por exemplo, um laço desse tipo que repete 10 vezes x vezes x vezes 2, é que a gente, ao invés de modelar essa computação como um laço, a gente modela como uma função recursiva. Então, eu vou repetir n vezes, né? Então, a função aqui que repete n vezes, chamo ela como parâmetro 10, ela vai fazer duas vezes o resultado da chamada recursiva de fn-1, né? fn-1 começa com 10, depois 9, 8, tal, tal, até ele bater em zero. Então, quando o f for zero, ele é o caso base da nossa recursão, ele para de chamar a função recursivamente, né? Devolve 1 como valor, volta aqui para a função do print, e, finalmente, imprime o valor de f de 10, tá? E mais, funções de alta ordem. As funções de alta ordem não são nada de outro mundo, mas elas são simplesmente funções que podem receber outras funções como parâmetro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função que chama aplique, que aplica uma função. A função aplique recebe como parâmetro a função dobro, e ela aplica a função dobro para cada um dos elementos dessa lista. Então, o dobro de 1, de 2, de 3, de 4, e aí o primeiro resultado, 2, 4, 6 e 8, né? E a ideia que a gente tem por trás de funções de alta ordem é que isso aumenta muito o poder de expressividade da nossa linguagem. E com isso a gente consegue, inclusive, criar linguagens de domínio específico para o que a gente estiver fazendo, né? Para resolver um problema específico. Então, isso aqui é muito poderoso, tá? Tipos polimórficos. A gente vai falar em mais detalhes de tudo isso que eu estou falando aqui, né? Que eu só estou dando um apanhado das características de rasgo, mas tipos polimórficos. Significa que, por exemplo, se a gente tem uma função aqui que eu chamei de first, a função first, ela recebe uma tupla com dois elementos e devolve o primeiro, quando a gente for declarar o tipo dessa função, o tipo de retorno dessa função não necessariamente precisa ser específico, não precisa ser um inteiro, não precisa ser uma string, a gente pode usar uma variável de tipo, a gente vai falar com mais cuidado sobre isso. Então, com isso a gente consegue fazer funções que são polimórficas, né? Avaliação preguiçosa. Avaliação preguiçosa significa que o ambiente de execução só vai executar o código quando a gente pedir o valor. Então, a gente pode, eventualmente, criar uma lista infinita de todos os números inteiros positivos, a gente pode criá-la desse jeito, mas isso não vai ficar rodando indefinidamente, porque, como o Haskell é uma linguagem preguiçosa, ele só vai avaliar a lista para os elementos que eu precisar. Então, se aqui embaixo eu falar, pegue os dez primeiros elementos dessa lista infinita, ele só vai avaliar a lista até ter os dez elementos que ela precisa e depois vai imprimir. Então, o resultado disso aqui, imprimir os dez primeiros. Então, vamos fazer um exemplo desse com lista infinita que é algo que é interessante. Então, eu estou aqui com o editor e eu vou fazer o seguinte nesse editor. Eu vou abrir aqui um terminal, vou criar um diretório, vou chamar de aula. Vou aumentar um pouco a fonte. Então, aqui, eu vou criar um diretório aula, vou entrar nesse diretório e agora eu vou criar um projeto usando stack, né? Nosso vídeo de stack já está pronto, vocês podem assistir lá como é que você instala stack na sua marca. Então, eu vou criar um projeto. Stack, new, test, que é o nome do nosso projeto e qual é o, qual que é o template, né? Qual que é o modelo de projeto que eu quero usar. Aqui, eu quero um projeto simples, então, vou mandar criar. Projeto simples. Criou o projeto. Ele criou o projeto dentro de um diretório chamado test, é o próprio nome do projeto. Vou entrar aqui dentro. E aí, aqui, a gente tem algumas coisas. Então, a gente tem um arquivo que define a licença do nosso projeto, um arquivo readme e tudo mais. O que a gente está interessado mesmo é o projeto, é o código fonte, né? Que está dentro aqui do source. Ele já cria para a gente um arquivo chamado main.hs que tem essa cara aqui. Esse projeto, deixa eu aumentar um pouco a fonte novamente, ele não faz nada além de rodar o hello world. Então, se eu quebrar aqui a minha janela em duas e voltar para o meu terminal, e eu fizer, volto para o diretório raiz do projeto, né? E eu fizer aqui, tech run, ele vai rodar o meu projeto e só faz um hello world. Agora que eu rodar esse cara aqui, ele vai compilar, tudo mais. Rodou, ali. Hello world, né? Se rodar de novo, ele não vai precisar compilar de novo, ele só imprime o hello world que é o que a gente queria. Ok. Vamos fazer algumas brincadeiras aqui? Então, eu vou criar aqui uma lista infinita, igual a gente tinha feito antes, né? Então, eu vou colocar aqui na verdade, eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar no código aqui, eu vou abrir o nosso interpretador, né? Então, eu estou aqui dentro da main. Se eu chamar a função main, aqui ele vai rodar o hello world, que a gente já tinha, né? Então, eu estou aqui no modo interativo. Pronto, agora a gente vê os dois ao mesmo tempo. Então, eu posso definir uma lista infinita. Se eu definir uma lista infinita, por exemplo, um até o final e mandar ele avaliar essa lista, isso aqui vai ficar rodando sem parar. Vou parar a execução. Mas eu posso, por exemplo, falar, me dá uns 10 primeiros elementos da lista infinita. E isso vai ser executado rapidamente. Por quê? Porque como rasca uma linguagem preguiçosa, ele só faz essa execução até onde eu precisar. Então, por mais que a lista que eu esteja trabalhando seja infinita, ele só vai fazer um pedacinho. Bom, voltamos aqui à nossa apresentação. Então, a gente tem esse cara aqui da avaliação preguiçosa. Se você quiser saber mais a respeito dessa parte inicial, dê uma olhadinha nessas referências. Essas referências estão na página da disciplina desses livros que você vai ter um pouco mais de informação. Bom, eu me adiantei um pouquinho. Está aqui o nosso Olá Mundo, que a gente fez no nosso editor aqui. Está aqui o nosso editor. E é basicamente o que a gente tem ali no slide. Essa primeira linha, módulo e main, indica o nome do módulo que a gente está declarando. Então, o módulo é uma unidade de compilação. Essa unidade de compilação que a gente está declarando está dentro da função, está dentro aqui do arquivo main.hs. Essa próxima linha aqui, essas próximas linhas definem a função main, que é a função que vai ser chamada quando o nosso código for executado. Essa primeira linha define o tipo dessa função. A gente vai falar em mais detalhes depois o que significa. Esse I.O. abre e fecha parênteses aqui. A gente vai falar mais detalhes depois. Mas a parte que nos interessa é o conteúdo da nossa função main, que é, basicamente, imprima a string hello world e quebra a linha. Esse outro string, imprima uma linha e quebra a linha no final. É o ln. Então, temos o nosso hello world. Funções. Em Haskell, uma função, uma aplicação de função é definida como o nome da função seguida dos parâmetros. Então, ao contrário de outras linguagens de programação, onde você é obrigado a colocar os parênteses, em Haskell você não precisa colocar os parênteses. Então, nesta linha aqui, F é a aplicação da função F, nos parâmetros A e B. Numa linguagem tradicional, talvez você descrevesse algo assim, né? F, A, B. F, A, B, mais C, vezes D. Qual que é a precedência das coisas que acontecem aqui dentro? Então, a aplicação de funções tem a maior precedência. Então, é o que vai acontecer antes. Então, isso que está escrito aqui é equivalente a gente escrever F de A e B, mais C, vezes D. A precedência dos operadores aqui também é mantida, né? Então, ele vai fazer primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, só para fazer uma comparação com o que a gente teria na matemática, então, a gente tem aqui na matemática F de X, em Haskell a gente escreveria F espaço X. F de XY, né? Com parênteses e vírgula, em Haskell é F espaço X espaço Y. F de G de X, aqui, então, em Haskell seria F de G de X, com os parênteses. Por que a gente precisa desses parênteses? Porque, senão, ele interpretaria que seria a função F passando como parâmetro G e X, que é equivalente à linha anterior, né? É F de X e G de Y, passado como parâmetro. Então, é F de X, com parênteses, G de Y. Vou indicar que eu quero aplicar a função G antes de passar para a função F. F de X e G de Y é F de X e G de Y, né? Então, aqui, é simplesmente um multiplicado pelo outro, né? Então, F de X aplica em precedência. Então, ele vai... A precedência é este, este e depois o resultado disso, multiplicado um pelo outro. Tá? Algumas convenções. Os nomes das funções e os argumentos devem começar com uma letra minúscula. E aí, você pode seguir esses nomes por zero ou mais letras, maiúsculas, minúsculas, dígitos, underscore, para simples, o que você quiser. Tá? Apesar de ter suporte em Haskell para caracteres em Unicode, ou seja, você pode usar o caracteres em Unicode da sua preferência, o uso é um pouco controverso, no sentido de que, como não é trivial a digitação, né? Quando você estiver editando o seu código de caracteres em Unicode, a gente tende a evitar, né? Mas você pode usar. Fique livre para usar. Então, nomes válidos para funções, argumentos, variáveis. Função, ordena a lista, soma 1, x linha. Note que a gente utiliza o camel case, ou seja, a gente não, para nomes que envolvem várias palavras, a gente separa as palavras colocando a primeira letra de cada uma das palavras em letra maiúscula. Tem alguns nomes reservados em Haskell que eles já têm um significado próprio na linguagem, então você não pode usar para definir uma função com esses nomes. Aqui a lista, então case, class, data, default, deriving, falta uma vírgula aqui, do, else, foreign, if, import, infix, infixl, infixr, instance let, module, e também, falta uma vírgula, new type, of, then, type, e where. Essas são as palavras reservadas do... Convenção, mais uma convenção de nomenclatura para listas. Se você tem um elemento x, se você tem uma lista de elementos x, então a gente coloca xs no nome. Então uma lista de caracteres, por exemplo, poderia ser css, uma lista de lista de caracteres, css, a cada lista de lista a gente vai colocando um s no final. A gente vai fazer isso durante as aulas, vocês vão ligando o jeito durante as aulas. O layout do código. para quem já conhece Python, isso não vai ser uma surpresa, mas o layout do código em Haskell é importante. Então enquanto em linguagens, por exemplo, como Java, como C, você define quais são os blocos de código, o que está dentro de cada bloco de código, usando chaves para delimitar os blocos, em Haskell a gente delimita isso através da identação do código. Então, por exemplo, aqui nesse cara aqui, a gente tem uma função f recebe um parâmetro x e ela é definida como a vezes x mais b, onde a é igual a 1, b é igual a 3. O que essa identação está dizendo para a gente? Que o where, como ele está indentado em relação ao f, ele faz parte de f e o a e o b, como eles estão indentados em relação ao where, eles fazem parte do where. já o z é irmão de f, então é uma função que está no mesmo nível de f, então é uma função independente de f, porque ele não está indentado. Então, muito cuidado com a identação do seu código, porque a definição do que está dentro de cada uma das suas declarações é feita pela identação. Quem já conhece Python, está acostumado com Python, não deve ter problema com isso, mas quem nunca usou Python ou alguma linguagem que tenha essa característica, é preciso tomar cuidado. E isso nos traz a próxima discussão que é, como que você identa o seu código? E é a discussão infinita que é tab versus espaço. Aqui existe uma briga quase que, um flame-worn, quase não, é um flame-worn na internet, você vai achar páginas que defendem tab, vai achar páginas que defendem espaço, infinitos vídeos no YouTube que defendem tabs, infinitos vídeos no YouTube que defendem espaço. O negócio aqui é o seguinte, a definição de tabulação varia de editor para editor. Então, em alguns editores o tab tem, são quatro espaços, os outros são oito. O que significa que, se você usar tab no seu código, e eu abri no meu editor, a maneira que eu vou enxergar a sua identação pode não ser exatamente a mesma maneira que você definiu. Então, o tab tem esse problema. aí tem outros ainda que misturam tab com espaço. Então, dão um tab, que é um carácter tab, e aí complementa com o espaço para fazer a identação que você deseja. Aí é pior ainda, porque você nunca sabe como é que aquilo vai ficar em outros editores. o que é o ideal para vocês fazerem. Como o tab varia de lugar para lugar, e o espaçamento e a identação é importante em Haskell, usem só espaços, não usem tab. Notem que, quando eu falo isso, alguns entendem, não, é proibido usar a tecla tab. Não, não é isso. Eu uso a tecla tab o tempo inteiro, só que no meu editor está configurado que, quando eu apertar tab, ele substitui tab por um número fixo de espaços. configure o seu editor corretamente. A gente tem vídeos para configurar editores, use o Emacs, porque é claramente o melhor editor de todos, é o editor superior, mas tem alguns por aí que preferem usar o Vim, então tem um vídeo aí para esse pessoal também, para quem quiser usar o Vim, mas use Emacs, né? Sendo um ou sendo o outro, configure o seu editor, seja o VS Code, seja lá o qual você escolher, configure para que a sua tecla tab insire espaços e não o carácter tab. Tem até um episódio dessa série aqui, do Silicon Valley, que os namorados estão discutindo, aí um usa o Emacs, outro usa o Vim, outro usa a tab, outro usa o espaço, e aí finalmente eles acabam, porque é impossível levar um relacionamento adiante, né? Claramente, se um usa o Emacs, outro usa o Vim, usa o tab, outro espaço, relacionamento não ir adiante. Está aqui o vídeo da cena, se vocês quiserem assistir. Tá? Bom, usa o espaço e usa o Emacs. comentários em Haskell, como é que você comenta uma linha de código? Uma linha de código, ela pode ser comentada com o prefixo menos menos, ifem, ifem. Então, colocando ifem, ifem, todo o resto daquela linha vai ser ignorado pelo compilador. Comentários de múltiplas linhas, bom, múltiplas linhas são demarcadas por abre chaves, ifem, e você termina o comentário de múltiplas linhas com ifem, fecha chaves. Tá legal? Para saber um pouco mais sobre essa sintaxe e sobre as funções, tem aqui alguns links interessantes, uma série de slides que a gente fala só sobre funções e esses capítulos dos livros da disciplina. Então, por esse vídeo a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco sobre o básico de Haskell, mas a gente vai falar sobre tipos de dados. Até lá.